O problema da pessoa sair sozinha é que eu não tenho a mínima ideia de como sair daqui, meu Deus Então, vamos lá Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o tamanho dessa escada rolante E se ele pode levar Agora eu tenho que saber pra onde é que eu vou de novo Peraí Tem que olhar o mapa Ai meu Deus do céu Mais um dia da verna perdida Na Coreia Eu estou aqui Gente, eu saí Deixa eu ver onde é que eu estava Olha o tamanho desse mapa Jesus amado Eu estava na linha 9 em algum canto Por aqui Por aqui, eu não sei aonde Enfim, ai eu estou bem aqui, do outro lado do rio Acho que eu estou no canto certo Depois de muita fé eu consegui Vamos lá, agora eu tenho que saber onde é a saída Se eu vou sair pela saída certa Eu vou caminhar uns 12 minutos Pra poder chegar Lá Na raiva, eu não sei se eu estou indo pelo canto certo Eu não sei se eu estou indo pelo canto certo Mas Quando eu chegar lá a gente vai saber A mamãe gosta dessa lojinha Passei na frente a moça Olha que lindo Eu tenho que pegar a saída 2 E caminhar 12 minutos Eu vou ver se eu encontro alguma coisa pra comer Eu queria muito comer alguma coisa diferente Mas alguma coisa barata e fácil Eu acho uma lojinha de roupa Assim, dentro da estação de metro E eu fico morrendo de vergonha Porque eu estou gravando o povo Mais loja de flores Flores de forma Eu tenho que pegar a saída 2 Deixa eu ver onde é a saída 2 Vendo isso Vendo isso é confuso pra mim 1,4 A 2 já está lá Acho que eu Nenhum coreano brigou ainda comigo Mas provavelmente vão brigar Porque eu paro no meio do nada Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que é pra lá Não é pra lá Então quase que eu entro no lugar errado De novo Gente, as portas são muito confusas Tipo, eu ia entrar de novo no metrô Em vez de pegar a saída Porque, tipo assim Tem a flechinha apontando a saída 2 Às vezes é pra cá Aí pronto Eu pensei que fosse pra ali Só que não era Era mais pra frente Aí você tem que andar mais um pouco E... Pra poder achar o lugar certo, né? Tô aqui pegando Uma esquadinha E... Enfim Chegamos do lado de fora E eu vou enfrentar uma boa caminhada agora Olha que legal E eu não sei se eu vou conseguir filmar Porque a minha mão vai ficar congelando Tá muito frio Tá uns menos... Menos... Menos sete Com sensação de menos doze Mais ou menos E... Nossa, é muito cansativo É muito diferente, cara A gente tem umas áreas Em várias partes da cidade Espalhada com essas bicicletinhas Que a pessoa pode alugar É... Eu vou dar uma pesquisada depois Não que eu ache que eu vou andar de bicicleta por aqui Porque... Eu acho que provavelmente eu vou só cair Me machucar Eu não sou boa Nem... Nem no Brasil Lá em Fortaleza Que é simples Fortaleza não, gente Fortaleza é o Transcelul Mas em Beberibe Porque eu sempre tenho medo de derrapar em algo areia E... Ficar no chão Mas enfim Estou caminhando com maior vontade Cheguei Gente, mas que... Que confusão me meti É... Eu cheguei lá na Rádio E não deu pra filmar Porque... Tá muito frio Muito frio mesmo Aí eu cheguei lá Tinha que... Fazer uma reserva pra entrar E... Aí eu tentei Fiz uma nova conta no Weverse e tal Só que... Na hora de fazer o pagamento Meu cartão não deu certo Aí eu... Tava congelando lá E eu tava morrendo de vergonha Porque o... O rapaz foi super simpático comigo O... O... Né? O... Porteiro, sei lá Pessoal que fica lá na frente E... Eu tava congelando Aí eu disse assim Não, vou fazer o seguinte Como eu não comi nada ainda Eu vou procurar algum canto pra eu comer E aí... Eu vou tentar fazer a reserva Que dava pra fazer a reserva Nossa, minha maquiagem tá borrando toda Gente, tá muito frio É... Sim, aí eu ia tentar fazer a reserva Que no caso foi até agora pra... Seis horas da noite Seis horas e sete horas Aí... É... Enfim Fui no mapa E tô procurando um lugar pra comer Aí eu vi um lugar que tem frango E aí eu fui caminhando assim Por umas ruazinhas bem apertadas E aí tive que atravessar umas linhas de trem Ó, deixa eu ver se eu consigo Gente, não dá Eu tô usando luva A minha... Meu dedo tá congelado Ah, virou Pronto Aí cheguei numa ruazinha Ali tem trilho de trem E o restaurante Eu acho que é esse aqui Tem coisa de frango É... Frango, essas coisas assim Só que o que que acontece? Tá... Fechado Porque eles estão no horário de... De pausa Horário de pausa deles Ai, gente Eu tô cansada, cara Olha que eu nem andei muito, viu? O trabalho foi todinho Foi o metrô É muito... Nossa Eu vou ver se eu espero aqui É... São... São umas 4h10 da tarde Aqui tá dizendo que eles abrem 4h30 Então eu vou esperar pra poder ver se eu tomo alguma coisa Porque, tipo, eu não comi nada, nada, nada Tomei só café da manhã e eu tô aqui, mano Agora que eu percebi que tem um cara bem parado com o homem Pra mim Hum, que do céu Eu vou dar mais uma voltinha pra ver se tem alguma outra coisa mais perto aqui Enfim, eu vou sair daqui porque tem um cara ali olhando Pode ser que ele seja o dono do restaurante Pode ser que seja A minha máscara tá toda molhada Ai, nossa, eu não queria ter alguma coisa Aqui é um café Oh, tem comida Tem comida O lugar que eu vou Por favor, se tem comida boa e barata Por favor, me deixem entrar Oh, acho que tá fechado também Tá fechado O lugar que está fechado também O que é isso? O que é isso?